Sinal do quarto árbitro, tá valendo! Sai o Papão do Norte, a namoradinha do planeta. Está passeando aqui em Pinheiro, no estádio Costa Rodrigues, é búfalo e Papão do Norte. Que rodada, meu amigo! Andar essa bola no campo minado. Problemas para Flamel, efeito na bola, primeira trave, tirou Joel. E olha aí, pode rolar o primeiro contra-golpe do jogo. Vamos ver! O passe, pintou a emoção, sobrou, não está valendo a falta em cima do goleiro. Essa bola vai para o campo minado. Flamel, a bola aqui no bico da área. Papac, nessa batalha, Kelvin, primeira trave, o desvio, tira lá atrás a defesa. Sobrou, Rafael, mandou na direita, Kelvin. Olha o búfalo chegando, Rafael, dominou, bateu, colocado em cima do goleiro, pega João. Campo, figurinha 10. Alexandro, lá na esquerda, esquerdinha, cruzamento, sobrou. O domínio, Peterson, tocou para trás, pintou a emoção, está em Love! Gol do Pá, que é do búfalo da baixada! Rafael! Rafael! A galera do Pinheiro está em Love! Love! Love com você! A jogada muitíssimo bem. Preta, veio Negeba. De novo com Flamel. Preparou o cruzamento lá na segunda trave. Cabeçada para a pequena área, tira a defesa, corta a peça. Vamos ver, Camarão passou, Everton, a jogada estalhada, Flamel no Camarão, furou o Camarão! O desenho da jogada, muito... Olha lá, Márcio Diogo, limpou, olhou, cruzou, pintou... Tá em Love! Gol! Do búfalo da baixada, Peterson! De Márcio Diogo. João Anderson não foi... 2 a 0, búfalo. O efeito na bola, em cima do goleiro, tranquilo, a Dilson para fazer a defesa. O Adilson não foi obrigado a nem... Final do primeiro tempo. Boa arbitragem também, não é? Boa arbitragem de José Henrique de Azevedo, sem problemas. A Cidade do Planeta volta a passear aqui no Costa Rodrigues, na Baixada Maranhense. 2 para o... Pac-0 para o Motoclube. Perdendo por 2 a 0, vamos ver aí a figurinha 11. Rafael mandou lá dentro, tira bem. Antônio Lara, batalha pela segunda bola. Para a cobrança, mandou... Em cima do goleiro. Pega bem a... Bolinha no pé canhoto, bateu... Para fora, ela subiu um pouco. De longe. Vai trabalhando. O time do Pinheiro tentando chegar, vem o Diego Renan. Na figurinha 21. É bolinha. Dominou. Tentou o passe, o corte. Essa bola vai pela linha de fundo. O Bolt correr, vamos ver agora. Juninho Bolt levou. Chega a marcação. Tentou cavar a falta de Juninho Bolt. Ele olha para o árbitro no segundo tempo. Tentando ainda um gol. O Motoclube, Diego Renan. Vamos ver o arco-íris do Diego Renan. Na marca penal. Tirando ali o Magrão. Pinto árbitro final de história. 2 para o Pac-0. Para o Papão do Norte. Os gols do Búfalo no primeiro tempo. Tentando ainda um gols do Búfalo no segundo tempo.